Ele olhou pro meu marido, bateu no coração, você se não operar tá morto. Aí meu marido deitou, ele pegou uma serra elétrica, boche, circular, enferrujada. Fala pessoal, eu sou o Neuromágico, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais, podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E vamos continuar analisando o documentário João de Deus, cura e crime, muito mais crime do que cura. E o primeiro ponto que eu quero destacar é o uso da hipnose. Tem momentos em que se pode ver de forma nítida, ele fazendo induções hipnóticas. Tem um momento em um documentário em que é mostrado o que poderia ser chamado de uma indução coletiva. Onde ele pede pra todo mundo fechar os olhos, se concentrar e ficar só na voz dele. Enquanto todo mundo está nesse transe, ele vai abusando e apalpando as pessoas, as mulheres que estão lá. Tem até um momento em que ele diz que, ou dizem né, que ele ejaculava e depois falou que era ectoplasma materializado. Mas, dentro do campo da hipnose, o ponto mais tosco é o momento em que, não é ele, é uma outra sessão espírita, em que os médiuns fazem o truque chamado de ponte humana. Como se fosse grande coisa. Ponte humana é aquele truque, isso daí que você está vendo aí na tela, que a pessoa fica na cadeira. E é usado em show de hipnose, e é de mau gosto até dentro do show, porque a pessoa pode se machucar, não é muito confortável, mas, definitivamente, nada tem a ver com espírito, com espiritismo. Que caralho tem a ver você colocar uma pessoa dura na cadeira com espírito, com cura mediúnica? Não, nada a ver, irmão. E agora, vamos falar das revelações. Várias pessoas relatam que quando chegavam pra se tratar com o João de Deus, ele já sabia o que a pessoa vinha buscar. Já sabia a doença que ela tinha, ou se era pra algum parente, o que o parente tinha. E eu mencionei, né, no primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, que foi quando saí nas denúncias, a questão da leitura quente. Que é o quê? É você ter uma informação prévia, e aí você finge estar recebendo isso de forma mediúnica, né? Muitos pastores usaram isso. O caso mais ilustre é o do pastor Peter Popoff, que eu não vou nem explicar, porque já é a história velha, mas, de qualquer jeito, vai ficar aqui na descrição. Inclusive, nesse primeiro vídeo, eu mencionava que ele tinha um esquema com taxistas ou com donos de hotéis. E olha o que é revelado no documentário. Agora, o pedaço mais polêmico é contado no documentário a história de um homem que procurou médium porque estava com um problema no coração e precisava de um transplante. Aí, conta a história, que abriram o peito dele com uma serra enferrujada, e aí quando ele voltou no médico, o médico falou, nossa, seu coração já foi transplantado. Bom, o médium em questão que ele procurou não é o João de Deus, é Antônio de Palmela, que é um pedreiro que, na década de 90, alegava incorporar um médico alemão chamado Dr. Downstrand. Sempre é um médico alemão, né? É claro. Na época, inclusive, chegaram a afirmar que ele poderia curar o Cazuza. E, pelo que dizem, a morte dele foi prevista por Chico Xavier. Bom, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E o que eu vejo nesse vídeo é apenas alguém fazendo um corte superficial no peito, na pele dele, sim, com uma serra enferrujada, sim, meio nojento e sim, deve doer. Entretanto, o próprio clima, o próprio ambiente, pode funcionar como uma anestesia hipnótica. Devemos lembrar que eram feitos cirurgias muito antes de inventarem as anestesias, né? É verdade. Tudo que se vê é um corte e depois ele costurado. Para mim, foi cortado só a pele e depois costuraram. Como as cirurgias do João de Deus. É tudo superficial, tudo na pele, né? Agora, o resto, que ele chegou e o médico falou que o coração já havia transplantado, aí tudo é apenas história. Tudo é apenas contado pela esposa dele. E é inegável que a esposa narra de uma forma enviesada. Ela passou boa parte do documentário defendendo a veracidade dos milagres do João de Deus. Isso porque ela é uma famosa escritora do campo, digamos, do sobrenatural, das curas quânticas, que não são quânticas. Dá só uma olhadinha no texto que está no site dela. Cada pensamento, cada expectativa, causa uma mudança no campo da realidade que experimentamos. Ou ativa o computador cósmico. Seja lá o que seja isso. Pois a tecnologia para criar as mudanças encontra-se na mente humana. O cérebro é o emissor e o receptor de uma energia mental. E a mente funciona. É um fenômeno não localizado. Uma qualidade inerente ao campo. Seria o hardware, o software de um computador. No domínio do conhecimento quântico. Olha lá, colocou quântico fora de contexto, já fico puto. Não se pode ter uma objetividade completa no mundo das partículas. Enfim, vocês já entenderam, né? É do pessoal que usa quântico fora de contexto. É o pessoal da pseudagem. Então, será que essa mulher teria, como que eu vou dizer, conhecimento para discernir algo real de uma alegação sobrenatural? Será que essa mulher teria interesse em fazer isso? Já que é como ela ganha dinheiro. Vendendo esse tipo de terapia, esse tipo de tratamento. Ganha dinheiro com a pseudagem. Sejamos justos. É essa a palavra. E veja, não estou falando aqui que está agindo de má fé. Não. Só que assim, é difícil, né? Tem um viés nessa história. Então, de factual, temos um corte superficial e uma história contada com um grande viés. Tirem suas conclusões. E se você está gostando até agora, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. E para me acompanhar mais de perto, siga-me também no Instagram. Meu Instagram é arroba neuromágico. Conclusões. Nenhum profissional que poderia refutar as curas do João de Deus foi ouvido. Estou falando de ilusionistas, médicos, psicólogos, especialistas em psicologia anomalística e até parapsicólogos. Nenhum foi ouvido. Me passa a ideia de que esse, pelo menos o primeiro capítulo do documentário, visa blindar o sobrenatural. Como se a mensagem fosse, olha, não deixe que os erros humanos do João de Deus abale a sua fé no sobrenatural, nas curas mediúnicas. Sendo que foi a crença nesse tipo de cura que colocou essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Veja, a crença em um Deus criador é algo impossível de comprovar. Mas, um ser humano, uma pessoa, com o dom de curar, seria muito facilmente comprovado cientificamente. Vocês querem que essas curas mediúnicas espirituais tenham validade científica? Submetam elas ao método científico. E, no fim, o documentário é bom em expor os crimes, mas faz um desserviço ao disseminar a ideia de que as pessoas podem se curar através de processos espirituais. Então é isso. Está aqui meus outros vídeos sobre João de Deus. E, no mais, continuem seguindo o conselho do E.T. Bilu. E a mensagem dele é busquem conhecimento e não busquem gurus. Eu inventei isso daí, mas é. Então, vamos lá.